Eu caí numa bad do caralho, velho, tá ligado? Eu falei, mano, olha a merda que eu fiz, velho, olha a merda que eu fiz Por isso que eu tive raiva de mim mesmo, mano É top, caralho, todo mundo tá vendo que ela é top no bagulho, mano Desgraça Fala, galera, beleza? Então, galera, fala pra mim Se o zóio, ele não tá muito depressivo, galera Porque é o seguinte, galera Olha, eu tô percebendo que o zóio tá muito na bad Mas mais do que o normal, mais do que eu pensava Porque ele quer deletar e tá de luto E eu tô temendo, galera, que aconteça alguma coisa com o zóio Que tem até pessoa que comentou, pensei que era só o que eu tava pensando Uma pessoa só, umas pessoas só que comentaram, né Falando assim que, ah, tô com medo dele se matar Opa Galera, eu não posso ficar falando muito dessas coisas por causa dos family friends Então, né, galera É o seguinte O zóio não pode ficar desse jeito Por quê? Ai, deixa ele, olha o que ele fez Olha o que ele fez, mano Fora, deixa o zóio Ele tem que se ferrar mesmo Mais, mais e mais Não, galera, não é assim Não pode se ferrar mais e mais Porque, mano É, depressão é uma coisa muito séria Eu não sei se ele tá com depressão Porque se ele estiver com depressão Você viu que, que é onde ele tá Ele tá na mata Ele podia até Dar uma martelada na própria cabeça mesmo E, mano, é uma coisa muito séria Mas por que que tu fica focando Desfocando essa bosta Galera, é uma coisa muito séria Vocês não sabiam Então, peraí de só arrumar aqui Então, vocês não sabiam É muito séria, galera Isso, galera Porque, mano Não pode Porque, mano Se a pessoa se matar, galera Aconteceu alguma coisa assim Que a depressão é uma doença Ele pode até se humilhar Pode até falar que tá errado Porque ele fez essas coisas Que tá Um monte de pessoas se abalando Entendeu? Porque ele traiu as mulheres Mas você viu que tem muito caso Que é fake Porque, ó Ele falou que tem uma tal de Jaqueline Que tá falando Merda Que tem que tomar vergonha na cara Olha aí o que ele tá falando Mas, meu irmão Um bagulho que tá me deixando Com raiva, meu irmão Tá ligado, velho? É umas minas, velho Tem umas minas que eu mandei mensagem Tipo, dando ideia Conversando numa boa Tem até uma aí, mano Um atalho de Jaqueline Que tá saindo aí Ô, minha filha Toma vergonha na sua cara, velho Puta que pariu Eu sei que você quer ser atriz da Globo Mas, meu irmão Isso daí não convenceu ninguém, não, meu irmão Tá ligado? Eu vi a mina falando Que era namorada Namorada da Rundi Minha filha tá maluca Na Rundi Na Rundi Namorada da mina Falou que não tinha Uma foto comigo, velho Viu? Então, tem muita mina Que quer ficar se aproveitando, galera Tipo assim Ficar falando que Ficou com o Zói Mas só tirou uma foto Entendeu? É, vai saber, né? Porque, ó Ele tá falando isso Mas também tem mina Que gosta de mentir, né? Não é só o Zói Porque o Zói Ele é muito famoso E tem mais pessoa Que quer prejudicar o canal dele Creio eu Não tem só Verdades Tem mentiras também Envolvendo Então, creio eu Que quase tudo 50% Todas as coisas Falando do Zói Acho que é verdade 50% é mentira Porque Não tem muita coisa Equivocada, né, galera Muita coisa Que não dá pra Provar, né? Muita coisa assim E, mano Se ele tiver na sede Mesmo Ele tem que ir num Psicológico, galera Não pode ficar desse jeito Entendeu, mano? A pessoa Ele grava algum vídeo Falando que vai Pro velhé Cara, tipo assim Ele fala muito Desafio Hardcore E não morre Entendeu? Por isso que é fake, galera Posso até fazer mais um vídeo Falando Por isso que pode ser fake Porque ele quis parar Com o canal Já que ele quis parar Com o canal Do nada E Ele arrancou até O seu próprio dente Meu Deus Ele chorou o álcool também Olha lá Pelo amor de Deus, cara Ele faz de tudo Do canal E não morre Entendeu? E não é assim, galera A pessoa Não é porque ela tá na bad Que ela tem que se matar Tem pessoas que falam assim É as pessoas Que são ignorantes Ai, deixa ela morrer Deixa ela se matar Não, deixa eu falar Com aquela voz Ai, deixa ela morrer Deixa ela se matar Nossa, para Não desfoca Deixa ela se morrer Deixa ela se matar Ai, ela vai se Ela vai se aliviar, mano Deixa ela se matar Tipo, você tá vendo Que a mulher vai pular Da ponte Entendeu? Daí Fala pra ela Que pode, né? Que vai se aliviar Não, né? Você tem que tentar Convencer ela Que não pode isso Que não pode se matar Porque, mano Não é assim Você tem que Agradecer a Deus Que você é humano Que você Tá conseguindo viver Normal Não é porque Ah, alguma coisa Tá te abalando E tal Você já pensa em se matar Não é tão fácil Se matar Que tem a dor Entendeu? A dor é muito ruim E além da dor Você perde a sua família Perde todo mundo Que você conhece É porque você foi egoísta Tentando se matar Entendeu? E é muito ridículo Porque assim Não pode fazer isso Porque as pessoas Que querem fazer isso Tão doentes Tão doidas Entendeu? E a pessoa Oh, nada a ver Ah, é decisão delas Deixa ela fazer isso Pra ela se aliviar Na verdade Não é que vai se aliviar Morrendo É que a pessoa Que pensa isso Já tá doente Entendeu? Quem vai fazer isso Não tem noção Entendeu? Pega lá a arma E faz isso Entendeu? Tipo, já Perdeu o controle De si mesmo Por isso que tem que Ir pro psicólogo Psicológico É Psicólogo É, isso mesmo Ou psiquiatra, né Tomar alguns remédios Mas infelizmente Quem toma muito remédio Dá muitos problemas Na vida Porque Acho que Se ela engravidar também Se ela toma muito remédio E engravidar A filha dela Pode ser igual Entendeu? Então, por isso que é depressão Você tem que ter muito cuidado, galera Não pode ficar brincando Tem pessoa que fala Ah, eu tenho depressão Ah, eu tenho depressão Ah, eu tô com uma dedis Na dedis Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Para, véi Ha, ha Ha, ha Ha, ha Vai mal, vai mal Oh, mas eu tô Não tô rindo das pessoas Que têm depressão Calma aí Eu tô Só rindo das pessoas Que não sabem Que é depressão Porque depressão é coisa séria Quem tem Não pode ficar assim É Sei lá, mano Uma coisa muito séria Ela precisa de ajuda A pessoa E o Harrison's Eye Parece que ele tem De verdade Mas tem pessoa Tem kid Que não sabe nada Eu vou Ai, eu tô na bed Ha, ha Ha, ha Para, véi Eu tô na bed Na bed Ai É No jogo Eu perdi no jogo Eu tô com deprê Ai, meu Deus do céu Quero mamãe Quero mamãe Ah, quero mamãe E tem kid E tem kid Que quer Tem depressão Por tudo Entendeu Mas não é assim Mano Depressão É quando você Sente aquele Aquela vontade De se matar Não Sem Falando sem zoeira Agora Sem zoeira Sem zoeira Eu tô na bed Na bed Entendeu Não é assim Porque mano Depressão Não é assim Do nada É muito tempo Entendeu E você pode Até nascer Se não me engano Com isso Ficar na sad É diferente Galera Também Então é isso Galera O Harrison's Eye Parece que precisa De ajuda mesmo Galera Não fica Hateando ele Entendeu Acho que não vale a pena Ficar hateando Ele já Ele já sabe Que errou Entendeu E mano Ele se humilhou Até demais Fez até drama Bateu no carro dele Mano Para com essas Ó a cena dele Batendo Ele só fica Xingando ele mesmo Ai Mas ele merece Galera Não merece Mano Porque assim Para mano O cara já se humilhou Demais Para aí E também Perdão existe Sim Deus ele perdoa Todo mundo Se você Ai Como assim Ele vai perdoar O Harrison's Ai É vai Mano O Deus Perdoa Todo mundo Cara Entendeu Ah Como assim Então você é um Burraldo Não sabe nada de Deus Deixe meu gasto Deixe seu like Seu no canal Ah mas eu sou ateu Beleza Se é ateu Eu também respeito Mas me respeita aí Que eu sou cristão Ah é Não é assim Eu não entendo religião Acredito em Deus mesmo Normal Como assim É que galera Assim Que a religião Fala muita coisa Nada a ver de Deus Então por isso Que eu não tenho mais Então meu gasto Deixe seu like Mas eu acredito em Deus Deixe seu like aí Eu quero que o Harrison's Vai melhore Beleza Eu não quero ficar Só xingando ele aqui Que eu não sou esses haters Que querem fazer Não Eu não sou esses haters Invejoso Entendeu Mas eu sei fazer críticas Só E umas coisas assim Então meu gasto Até a próxima E Tchau 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 Tchau